a receitinha de hoje vai ser essa deliciosa sobremesa de gelatina com morango ela é muito fácil de fazer e fica uma delícia quem quiser aprender comigo hoje, bora pro vídeo aqui numa vasilha eu vou acrescentar um envelope de gelatina sabor de morango 200 ml de água quente vou dissolver aqui agora a gente vai acrescentar 200 ml de água fria agora eu vou pegar aqui uma forma, pode ser qualquer forma aí você coloca um pouquinho de óleo e vai passando em toda a forma vamos zotar ela todinha pra não grudar a nossa sobremesa agora a gente vai colocar aqui nosso líquido da gelatina que já fizemos aqui é uma bandeja de morango, eu lavei e cortei dessa forma agora a gente vai colocar aqui na nossa gelatina aí você vai levar lá pro congelador por uns 30 minutos agora aqui no liquidificador você vai colocar uma caixa de leite condensado uma caixa de creme de leite uma xícara de leite quente 200 ml aqui são dois pacotes de gelatina sem sabor eu segui a instrução que tá na embalagem pra você dissolver aqui são cinco colheres de leite em pó aí a gente vai bater essa misturinha já peguei aqui nossa gelatina que ficou no congelador por 30 minutos já tá bem firme agora a gente vai colocar aqui nosso líquido branco aí você vai levar lá pro congelador no máximo uma hora até firmar já tirei aqui do congelador ficou por uma hora, desenformei e olha como ficou nossa sobremesa ficou linda vou tirar aqui um pedaço e vou mostrar essa belezura olha só gente ficou linda eu coloquei esses morangos aqui ao redor pra decorar ficou muito linda a nossa receita essa sobremesa é perfeita faça na casa de vocês eu tenho certeza que você vai amar e quem é novo aqui se inscreva aqui pra ajudar o canal até o próximo vídeo tchau